Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Falámos aqui hoje e debatemos sobre o SNS, sobre os 44 anos de um SNS que nasceu como uma criança mimada com vários pais, que cresceu mal e irresponsavelmente e que hoje está numa crise de meia-idade. Mas, Srs. Deputados, Sr. Presidente, quero assumir-me aqui como herdeiro desses democratas cristãos, do segundo Governo Constitucional que fundou o SNS. Sim, nós somos os herdeiros eleitorais desses democratas cristãos, que tal como em toda a Europa foram eles que fundaram o Estado Social, não foram nem os socialistas, nem os trotskistas, nem os marxistas a fundar o Estado Social, foram os democratas cristãos dos quais nós somos herdeiros eleitorais. Ouvir aqui hoje o Ministro do Governo de António Costa, que foi o Secretário de Estado de Sócrates, a escamutear as responsabilidades e as culpas do caos no SNS e a situação de pré-rutura nos serviços públicos é vergonhoso, Srs. Deputados. Srs. Deputados da bancada do Partido Socialista, por favor digam aos membros do Governo que este Primeiro-Ministro está em funções há 7 anos e 10 meses. São quase 8 anos, Srs. Deputados. A responsabilidade é vossa, é toda vossa e é vossa até ao fim. 7 anos e 10 meses é muito tempo a desgovernar e a destruir e a matar os mais vulneráveis, usando como arma a denegação dos cuidados de saúde e a degradação do SNS. Sim, a matar, Srs. Deputados. Muitos morreram nas enormes filas de pera. Outros morreram nos corredores das urgências dos hospitais públicos, como este idoso morreu em Évora sem que ninguém desce por ele. Alguns morreram à porta do hospital, esperando por uma transferência de um hospital central, como no Hospital Beatriz Ângelo, porque estava no hospital central, mas este hospital não tinha todas as valências. Outros morreram à espera do INEM, na calçada à frente de um hospital, porque não foram socorridos nem pelo INEM, nem por esse hospital que tinha a urgência fechada. Alguns morreram em deslocações, porque se encontravam encerradas as urgências, como esta grávida que perdeu o seu bebê depois de percorrer mais de 100 km entre dois hospitais. Muitos morreram por falta de medicamentos a que o Infarmed não aprovava, como é o caso do Pembrolizumab para as mulheres do câncer da mama triple negativo. Muitos morreram também nos hospitais com falta, por terem tido alta, serem mandados para casa, como esta mulher agora, um ano depois, aconteceu exatamente o mesmo que promoveu a demissão da anterior Ministra da Saúde, mais uma grávida morreu no hospital de Guimarães depois de ser mandada para casa. Senhores Deputados, muitos também colocaram termo à vida suicidando-se. Em Portugal, três pessoas suicidam-se por dia. Porquê? Em consequência do desespero provocado pelas vossas políticas, mas principalmente por falta de uma política pública séria de saúde mental. Esta, Senhor Deputado e Senhor Presidente, é a nossa realidade a que vocês chamam de populismo. Chamam de populismo porque vivem numa bolha privilegiada, porque esta é de facto a realidade a que o povo português diz chega. Passado um ano da substituição feita no Ministério da Saúde e tendo o Dr. Manuel Pizarro já um ano de mandato, se alguma coisa mudou, foi para pior. A mudança da Ministra da Saúde mostrou um verão pródigo em casos graves, em encerramentos e em diferentes com os profissionais de saúde. Os cuidados privados mantêm-se num caos. Ainda anteontem tivemos aqui na Comissão de Saúde a Comissão de Utentes do Bom Barral, que nos veio dar um cenário catastrófico com 90% dos utentes sem médico de família. Esse sem médico de família foi-lhes prometido um novo hospital. O sétimo novo hospital a ser prometido por este Governo, o Hospital do Oeste. Tenho que concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir. Tal como o Hospital do Algarve, o Hospital de Lisboa, o de Sintra, o de Évora, o da Madeira, todos eles prometidos e por cumprir. E agora a agência de comunicação contratada pela direção executiva do SNS por milhares de euros e amiga do PS, trouxe uma nova ideia. Como já não podem prometer hospitais, porque todos os portugueses veem que estão a mentir, então venham prometer estas ULS, apresentando-as como a panaceia para todo o SNS. Já ninguém acredita. O Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, disse, vou citar, se estas ULS forem uma cópia daquelas que já existem no país, nós estamos perante um problema sério, porque elas não funcionam, ou funcionam muito mal, com poucos recursos e muito pouca atenção do Ministério da Saúde e da Direção Executiva. Mas talvez o mais importante, Srs. Deputados, é que esta suposta reforma não vai resolver os verdadeiros problemas do SNS e que os portugueses sofrem todos os dias. Por isso, Srs. Deputados, Srs. Presidente, vou concluir, por isso é cada vez mais tempo de dizer chega de censurar este Governo de uma vez por todas. Chega e chega mesmo! e aí até a próxima! Obrigado.